A aula que você vai assistir a seguir faz parte de um curso exclusivo da plataforma de streaming da Casa do Saber. Para assistir o curso completo, basta se tornar assinante. Assinando, você também tem acesso ao nosso acervo com mais de 300 cursos com os melhores professores do país. Para assinar com desconto de 10% usando o cupom CDS10, basta você clicar no link que está abaixo do título desse vídeo ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela. Vem fazer parte da nossa plataforma. Eu sou de Barros, eu sou médico psiquiatra, sou bacharel em filosofia e tenho o prazer hoje de conversar com vocês sobre um tema que diz respeito a todos nós desde sempre. Desde a antiguidade até hoje, eu aposto todas as minhas fichas que no futuro ele continuará sendo relevante porque é um tema que toca em valores essenciais. A gente vai falar de alguns lemas, a gente vai falar de algumas frases, alguns poemas antigos nesse curso chamado Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor. Presta atenção, não é que viver é melhor sem ser o melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Que é um curso baseado num livro que eu lancei com esse tema. Esse livro ele traz, ele resgata lemas de uma escola literária do século XVIII chamada Arcadismo. Não sei se você lembra das suas aulas de ensino médio, do Arcadismo. E a origem dessa ideia foi quando eu comecei a perceber um certo cansaço das pessoas com a história da cobrança pela alta performance. Eu até conto na introdução que eu fui convidado para uma palestra e eu perguntei qual que é o tema. Me falaram assim, ah, o tema é sobre alta performance. Mas me deu uma preguiça. Eu falei, mas tem que ser alta performance, não pode ser média. Dá para ser, assim, uma performance só razoável? E aí comecei a entender que as pessoas cobram tanto essa alta performance, cobram tanto você ser o melhor em tudo que você faz. Você tem que ser o melhor no seu trabalho, você tem que ser a melhor mãe, o melhor pai. Você tem que ser o melhor na cama, você tem que ser o melhor na cozinha, você tem que ser o melhor em tudo. E eu falei, não está dando certo. Não dá para ser o melhor em tudo, é impossível. Por que a gente cobra tanto essa alta performance? Por que a única coisa que tem valor é esse, o primeiro lugar, o topo do pódio, só a medalha de ouro tem valor e tudo o resto é desvalorizado? O que acontece? Eu pensei assim, poxa, mas por que a gente não pode fazer um curso diferente? Vamos falar do poder da mediocridade. Em vez de a gente falar da alta performance, vamos ser felizes na média? E brincando com essa ideia, eu lembrei de um lema do arcadismo que era em latim, Aurea Mediocritas. A mediocridade é de ouro. Puxa, vamos ver, vou atrás desse lema aqui para ver o que os arcades têm para nos ensinar. E lendo, estudando um pouco mais o tema, vi que eles tinham vários lemas interessantes e comecei a perceber que todos se aplicavam ao nosso dia a dia. Todos podiam ser usados, todos eram relevantes para a nossa modernidade. E aí surgiu a ideia dessas quatro aulas que a gente vai fazer sobre os quatro principais lemas do arcadismo. O Carpe Diem, famoso, que a gente vai começar por ele. O Inutilia Truncate, livre-se do que é inútil, corte o que está sobrando. Fugere urbem, fugere urbem, fuja da cidade, se conecte com a natureza. E o Aurea Mediocritas. A mediocridade é de ouro, vamos resgatar o valor da média. A gente vai conversar sobre isso nesse curso, trazendo esses valores arcades, esses lemas arcades, para a gente refletir sobre o nosso dia a dia. Começando sobre o Carpe Diem, essa nossa primeira aula, é um bom começo porque esse lema é muito famoso. Você já viu por aí, tem produtos com o nome Carpe Diem, você tem pano de prato com o Carpe Diem bordado, você tem tudo sobre Carpe Diem. E talvez você não saiba, dependendo da sua idade, por que que esse lema ficou tão famoso. Dos quatro lemas arcades, por que que esse ficou tão famoso? A história é muito interessante, porque ela tem a ver com Hollywood. Um filme da década, final da década de 80, em 1989, quando o Robin Williams era um ator em ascensão, ele estava ali começando a estourar, ele fez um filme que foi muito famoso na época, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E ele era um professor de literatura, um pouco exótico, um pouco heterodoxo, e no começo do filme, ele leva os alunos, ele já chega falando, sai todo mundo da classe, vamos lá ver as fotos antigas dos alunos que passaram por aqui. E aí quando ele leva os alunos, e tem lá todas aquelas fotos em preto e branco, ele fala, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, carpe diem, aproveite o seu dia. E ele cita uma poesia, que eu vou ler para vocês, que está aqui na página 80 do Viver Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor. Já vou ler a tradução, numa versão da poesia que ele cita, de um poeta chamado Robert Herrick. Ele diz o seguinte, colhe as rosas enquanto conseguir, o tempo está correndo, e a rosa que hoje está a sorrir, amanhã estará morrendo. Ele diz que a ideia por trás dessa poesia é o carpe diem. Ele fala, o adagio latino para essa ideia é o carpe diem, que é aproveite o seu dia, porque o dia é passageiro, porque o dia é transitório, então você só tem o hoje, você só tem o agora. O problema dessa interpretação que foi colocada, assim, de uma maneira um pouco superficial no filme, é que ela traz a ideia de que você tem que chutar o balde. Você tem que fazer, olha, não se preocupe com nada, aproveita mesmo, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, então, assim, mete a cara, perca as estribeiras. O que não é coerente, se a gente pensar, com o adagio latino, que no fundo estava resgatando a sabedoria grega. Os gregos foram, a antiguidade clássica, a sabedoria clássica dos gregos, foi a grande inspiração para os poetas árcades. E a ética da Grécia, a ética da virtude, era muito ligada ao meio termo, ao comedimento, a parar e pensar melhor, lógico, tinha as festas, tinha de tudo, mas o etos da época não era, assim, de mete o pé e faça o que você quiser. Então, é uma interpretação um pouco superficial e até, eu digo, um pouco casuística. A pessoa, ela ouve o que ela quer, né, quando ela ouve um adagio desse. E os alunos fazem isso até no filme, os alunos, eles exageram, e o próprio Robin Williams, ali, o professor, vai dizer, ó, vocês não entenderam nada, vocês estão exagerando, você tem que saber a hora de parar. Então, ele até tenta fazer um enquadro melhor, mas o fato é que a interpretação geral na sociedade ficou isso, de, ó, faz o que você quiser, porque você não sabe se você vai ter o amanhã. Agora, a ideia tem muito mais a ver com um outro adagio, que é o memento mori, lembra-te que morrerás. Não parece uma coisa, assim, muito, né, animadora, não parece uma coisa muito feliz, muito solar, a gente lembrar que a gente vai morrer, mas o carpe diem, o colha, né, o dia, o carpe vem de carpi, não sei se você já viu alguém carpindo, ou se você já teve a oportunidade de carpi um terreno, pegar a enxada e ficar arrancando, colhendo, né, tem essa ideia de que, olha, você tem que aproveitar este momento, porque as coisas que se apresentam para você agora, amanhã você não tem certeza. lembra-se, lembre-se de que tudo passa, lembre-se que nós somos transitórios, que nós estamos aqui de passagem. Mais ou menos, como quando você viaja, quando a gente vai passear num lugar, você vê um negócio legal, assim, uma lembrança, uma coisa que você quer comprar, e aí você diz para a família, ou você mesmo pensa, e aí você fala assim, ah, na volta a gente passa aqui e pega, e você nunca mais passa e pega, porque é o momento presente, é a hora do agora. E lembrar da nossa morte, lembrar da nossa transitoriedade, tem um poder muito grande sobre a nossa psicologia, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir. Tem vários estudos muito interessantes mostrando isso, tem estudos que os pesquisadores fazem as pessoas caminhar pela cidade, umas vão andando e param em determinado lugar, e se faz pergunta para elas, o que você acha que você gostaria, quais são seus objetivos, e outras, as pessoas param na frente do cemitério, elas não estão sabendo disso, os pesquisadores que fazem de propósito, e aí elas passam na frente do cemitério, param na frente do cemitério e respondem as mesmas perguntas. E a forma de responder as perguntas é diferente. Quando a gente pensa na mortalidade, quando a gente pensa que as coisas têm fim, a gente tende a ser mais proativo, a gente tende a ajudar mais os outros, a gente tende a ser mais reflexivo, pensar melhor, inclusive tomar atitudes mais saudáveis, não é por acaso que todas as campanhas pró-saúde, elas sempre trazem, olha, isso aqui é ameaçador, isso aqui leva as pessoas à morte, às vezes é uma coisa um pouco apelativa de assustar, mas é porque pensar na morte nos faz refletir melhor sobre a nossa própria vida. Então, a ideia do vamos parar e vamos pensar, que a gente tem esse agora, e esse agora é valioso, eu achei que era extremamente importante para os nossos dias. Sobretudo porque os nossos dias são muito corridos, muito acelerados. se você pensar bem, toda geração acha que o seu mundo é corrido, toda geração fala, poxa, mas essas invenções, essas tecnologias estão deixando tudo muito rápido, provavelmente isso acontecia desde que inventaram a roda, antigamente a gente empurrava tão devagar essas pedras, agora elas estão indo tão rápido, quando descobriram como fazer fogo, puxa, antigamente a gente tinha que ir lá buscar o fogo na floresta, quando caiu um raio, e agora a gente rapidinho faz aqui com duas pedrinhas, então toda tecnologia traz um pouco essa sensação de velocidade, de acelerar as coisas. Mas tem uma diferença, não é só a diferença de nós estarmos no presente, claro, quando você está no presente, é aquilo que parece mais rápido, você olhar lá para trás e falar, a invenção da máquina de escrever tornou a digitação mais rápida, mas você não vivenciou isso, então você não experimenta essa mudança, essa velocidade. Mas, não é só isso, não é só o fato de nós estarmos no presente. O fato é que as novas tecnologias, as modernas, as que estão aqui à nossa disposição, quando você está vendo essa aula, elas têm uma característica muito diferente. Até o século XX, as tecnologias, elas multiplicavam o nosso tempo, então você tinha ali a invenção da máquina de escrever, então o tempo que você gastava escrevendo diminuiu, sobrava tempo. Quando tem uma revolução que se comenta, que é a revolução dos eletrodomésticos, porque as pessoas passavam o dia fazendo os trabalhos domésticos, e lavando, e secando, e guardando, isso tomava o dia inteiro. Quando se inventaram, se multiplicaram os eletrodomésticos, as pessoas ganharam mais tempo. Puxa, agora não precisa ficar lavando o roupa o dia inteiro, joga tudo na máquina, e tem o tempo para fazer outras coisas. Então, até ali, o século XX, mais ou menos, as invenções, elas faziam a gente ganhar tempo. Atualmente, as invenções parecem que, as tecnologias, aquilo que está presente no nosso dia a dia, parece que faz a gente perder tempo. Elas não multiplicam, mas elas diminuem o nosso tempo, porque elas roubam a nossa atenção. Pode reparar, quando a gente fala de novas tendências, de novas tecnologias, invariavelmente a gente vai falar de internet, a gente vai falar de rede social, a gente vai falar de rios, de TikTok, a gente vai falar dessas tecnologias que nos engajam, que fazem a gente ficar parado, olhando aquilo, e quando você vê, o tempo passou. E a gente passa distraído, a gente não se atenta ao que está acontecendo e o tempo passa. E o carpe diem fica para trás. Você não colheu aquilo que o dia te ofereceu, porque você estava distraindo, vendo um videozinho de um gatinho arranhando um aquário, ou qualquer coisa que valha. Não sou tecnófobo, não sou contra as tecnologias, mas o fato é que essas tecnologias nos deixam desatentos. Para mim, um dos maiores exemplos, um dos exemplos mais interessantes que eu acho, é um estudo científico que foi feito baseado num vídeo. Uma artista já falecida, Amy Rosenthal, ela era uma pessoa muito ligada à vida, ela era muito sedenta pela vida, e ela fez um vídeo chamado The Money Tree, A Árvore do Dinheiro. Uma instalação e um vídeo que ela colocava ali numa rua de Chicago, ela e uns colegas dela, os outros artistas, notas de um dólar penduradas numa árvore ali na calçada de Chicago. E as notas eram para pegar, tinha até bilhetinhos nas notas, olha que surpresa, veja como o dia pode ser diferente, olha só o que você percebe quando começa a prestar atenção. E deixaram uma câmera filmando aquela árvore. O dia inteiro. O que mais chamou a atenção da Amy Rosenthal, ela diz depois numa entrevista, foi o quanto as pessoas passavam de forma distraída. O quanto elas não viam, o quanto elas não percebiam aquilo que estava diante dos olhos delas, porque não era uma árvore alta, longe, elas passavam perto e não notavam. E mais ainda, que chama a atenção quando você vê o vídeo, ele está disponível na internet, é muito interessante você ver pessoas passando, olhando para a árvore, olha para folhagem e desvira o rosto. É como se estivesse olhando e não vendo de estar, por estar desatento, por não estar ligado no momento. Algumas pessoas pegam, algumas pessoas dão risada, interagem ali com aquela instalação, mas a maioria passa direto, muitas inclusive olham e não veem. É muito interessante o quanto a gente fica distraído no dia a dia, mas um grupo de pesquisadores, de psicólogos americanos tentou fazer disso uma experiência científica e aí mostra o quanto a tecnologia nos deixa desligados do mundo, desligados do nosso entorno. Eles fizeram o seguinte num campus americano, eles pegaram uma, escolheram ali uma calçada que tinha um galho que era baixo, que as pessoas precisavam desviar para continuar naquela calçada, não estava longe, elas não tinham que olhar, estava no caminho das pessoas, elas precisavam desviar. E eles penduraram o dinheiro neste galho e começaram a notar o quanto as pessoas viam ou o quanto as pessoas não viam aquele dinheiro que estava lá, que era só pegar no caminho das pessoas. E o que eles perceberam? Quando as pessoas estavam andando sem celular, sem distração tecnológica, 20% das pessoas só notavam aquele dinheiro. É pouco, né? 80% de nós sem distração, só por estarmos andando desligados das coisas, passam direto por dinheiro nascendo em árvore. Faço um parênteses aqui, porque eu acho muito relevante a gente entender por que que já na época árcade ou na época da Grécia Antiga era importante ter esse lema, era importante um chamado para as pessoas despertarem, ou escuta, presta atenção, porque o que está acontecendo agora pode não acontecer amanhã. Porque mesmo sem tecnologia, 80% de nós estamos desligados, então não é só o problema da tecnologia. Mas, fechando parênteses, quando as pessoas estavam no celular ou mandando mensagem ou falando no celular, apenas 6% das pessoas notavam o dinheiro. 94% das pessoas não notavam o dinheiro. Os números são aproximados, eram mais ou menos 6% contra 19%. Ou seja, grosseiramente, as tecnologias fazem a gente ficar três vezes mais desatentos à nossa realidade e ao nosso entorno. Nós já não somos lá muito atentos, nós já não prestamos atenção no que está acontecendo. Com as tecnologias, a gente fica ainda, segundo esse estudo, três vezes mais desatento. Por isso, a importância do carpe di, do colha o momento, do esteja atento, ligado ao que está acontecendo. A gente precisa desse chamamento porque na rotina o nosso cérebro desliga. A verdade é que quando a gente faz as coisas de forma rotineira no nosso dia a dia, isso é muito positivo na medida em que poupa energia. Quando você faz um caminho de casa, um caminho frequentemente percorrido, você já percebeu isso. Quando você entra, parece que entra no carro no trabalho, quando você vê se já está em casa, nem prestou atenção no caminho, nem lembra o que aconteceu, parece que entrou num túnel do tempo e já saiu em casa. Isso acontece com qualquer atividade que seja rotineira. O nosso cérebro, ele vai desenvolvendo pacotes de procedimentos para que a gente não precise ficar pensando a cada instante no que a gente vai fazer. Porque pensar é da trabalho, pensar gasta muita energia e se você tiver que ficar decidindo instante a instante vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para cá, vou para lá, a gente gastaria muita energia porque o cérebro é o órgão que proporcionalmente mais gasta energia no nosso corpo. Então, a gente desenvolveu esse empacotamento das rotinas para poupar energia e isso é bom. Você já passou por essa experiência, você está de férias e você não tem exatamente um roteiro do que você vai fazer naquele dia e aí todo dia acordar e o que a gente vai fazer hoje e para onde que a gente vai. Muitas vezes é cansativo, às vezes as férias cansam porque a gente não tem a nossa rotina estruturada. Mas o lado negativo disso é que quando a gente entra nesse modo automático, o cérebro entra no stand-by e você não presta atenção no que está acontecendo. Você não vê o seu entorno, você não vê dinheiro nascendo em árvore na sua frente. É bom por um lado porque poupa energia, mas é ruim porque você deixa de aproveitar aquelas coisas que estão ou que podem estar te cercando. Lógico, nem sempre tem dinheiro nascendo em árvore, nem sempre tem uma flor que vai morrer dali a pouco se você não colher. Mas, eventualmente, pode ter e se você entra nessa rotina, se você entra nesse automático, você deixa de ir e ver. Sair desse modo automático requer também energia, requer parar e pensar, prestar atenção é um esforço, não é o automático. Se a gente deixa no automático, você não presta atenção, você não reflete sobre a transitoriedade, você não reflete sobre o fim e por não refletir sobre o fim, a gente não dá o valor para as coisas que a gente tem no momento. O grande, um dos grandes sentidos da vida vem justamente do fato de ela ser limitada. Quando a gente pensa se a vida fosse eterna, se a vida não tivesse fim, imagina o quanto a gente não ia poder procrastinar. Imagina o quanto a gente não ia poder deixar para amanhã se você soubesse que sempre tem um amanhã. tem até uma série que eu gosto muito chamada The Good Place, uma série de comédia, de humor, mas que tem muito de filosofia moral e de ética e um, sem dar um grande spoiler, em determinado momento eles chegam no lugar onde as pessoas vão para o além da vida e dura para sempre, ali não tem mais fim, é eternidade. Eles encontram lá os filósofos, os grandes pensadores e está todo mundo entediado assim, ninguém está fazendo nada, Sócrates não está tendo mais nenhum grande insight, Aristóteles não está fazendo mais nada de inovador, porque sempre tem o amanhã, porque fica meio tedioso. Então, a ideia de que nós somos seres limitados e que tudo vai passar e que a gente precisa aproveitar o agora, ela é um grande motivador para a gente dar o valor para as coisas que a gente tem agora. lembro uma vez conversando com meu avô e ele estava vendo uma apresentação de orquestra, se não me engano, acho que era uma apresentação do Beethoven, sei lá, não do Beethoven, mas de uma sinfonia de Beethoven e ele virou para mim e falou assim, que pena, pensar que a gente vai embora e tudo isso vai ficar. eu acho a frase muito tocante, muito bonita, porque ele estava aproveitando mais justamente por saber que ele não podia aproveitar para sempre. Então, eu vou embora, isso aí fica, mas eu vou embora, então eu tenho que aproveitar o agora. Essa eu acho que é a essência do carpe diem, é a essência do colha o dia, não é se chutar o balde, não é meter o pé na jaca, mas é você estar atento, é você desacelerar, você ir mais devagar, se você passasse correndo, imagina que você vai conhecer o museu e pode fazer essa analogia, nossa vida, nossa trajetória, a gente está passeando no museu, aqui tem um monte de coisa para a gente ver, coisas interessantes, coisas desinteressantes, coisas que a gente vai gostar, coisas que a gente não vai gostar, mas imagina que você vai no museu e passe correndo, eu vou no Louvre e atravesso a ala lá, atravesso o corredor, a galeria inteira correndo, o que você vai ter visto, contemplado, o que você gostou, o que você não gostou, você nem sabe, é como o Dahlen disse certa vez que ele fez um curso de leitura dinâmica e leu Guerra e Paz em duas horas, era sobre a Rússia, não aproveita, não desfruta, não entende, não compreende, não toca de verdade na profundidade das coisas, então o Carpe Diem é um chamado a desacelerar, há um chamado a irmos mais devagar, por que a gente vai mais devagar? Para poder aproveitar as coisas que estão diante de nós agora e por quê? Porque elas são passageiras, são passageiras assim como nós, esse eu acho que é o verdadeiro espírito do Carpe Diem, primeiro lema que a gente traz aqui na nossa aula, viver é melhor sem ter que ser o melhor, a gente ainda vai ter outras aulas sobre os outros, outros três temas dos quadros que a gente vai tratar, o Carpe Diem é o primeiro, a gente vai falar do Inutil e Truncate, se livrar do que é inútil, fugir e urbem, fugir da cidade, ir para a natureza e o Áurea Mediócritas, como a mediocridade pode ser libertadora para todos nós. Ficou com vontade de assistir ao curso completo? As próximas aulas desse curso estão disponíveis na plataforma de streaming na Casa do Saber, junto com todo o restante do nosso catálogo, que já tem mais de 300 cursos para você assistir quando e onde quiser. Para assinar a plataforma, basta você clicar no link que está abaixo do título desse vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela para você. Vem fazer parte da nossa plataforma.